Fua! Não dá pra ver o meu, é um monstro! Não vai precisar, é jednak! Tá comprovado! Que isso? Docker hinterza dentro do JRPG Ele levantou e fez assim, eu nem vi ele. Calma ai, você viu que ele pula igual um cabrito. Ele levanta igual um cabrito e mata. É mano, eu vou cair nele, me meter na barra. Ele ta de wall, mano. Olha isso, olha isso. Ele sabe onde eu to certinho. Ele ta sem shield, estourei o shield dele já. Olha ai, olha a minha câmera, Luca. Olha isso, olha isso. Você viu? Eu não sei. Não da pra acessar o perfil desse bosta não, mano. Mano, você viu o tiro que ele viu, Lugas? Seis pessoas se sentem. Seis pessoas se sentem. Seis, vamos ver. Vamos ver. Olha a mira dele pra baixo. Você vê que o cara sabe jogar mirando. Ele vai matar todo mundo no chão. Vamos ver. Olha o chequeiro. Que que isso, mano? Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Que que isso? Olha o chequeiro. Olha o chequeiro. Não é hack não, não é hack não. Não, cê é louco. O cara ergue e acabei de dar um tiro esconde de novo. Não, eu assisti até o final também. Será que ele não ta de Vsat não, mano? Tá ligado que é Vsat que vem atrás da parede. Ah, tá ligado. Que buraco, meu Deus. Buraco. Ele sabe que tem cara mirando alguma coisa. Não é a toa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. E a mira dele. Olha a mira dele. Se liga. Se liga na mira. A mira vai pra cabeça, pro chão. Vai. Presta atenção. Olha aí, o Yann. Atrás da parede, mano. Não é hack não. Olha isso. Olha isso. Não é hack não, mano. Isso aí é de Kugama. Nossa. Não é hack não, ó. Não é hack não, ó. De Kugama. O cara tá mirando atrás da parede, velho. É muito retardado. Isso aí da Gama. Olha lá. Foi acertado. Foi acertado. Não, não, não. Mano, eu tô denunciando até agora, velho. O importante é que ela entenda. Falou? Olha isso, mano. Calma, deu mais xixi, mano. É aquele cara que nem me matou aquela vez, mano. Mano, esse maluco, o prefire dele, olha. Caralho, mano. O cara mira no chão e dá HS, velho. O cara tá matando todo mundo, filho. Olha. Olha. Eu não quero nem saber, filho. O cara não quer nem saber, filho. Só bala, mano. O cara não quer nem saber, filho. Só bala, mano. Nossa, mano. Vamos bate-papo de jogo agora acabar isso aqui, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Morreu, velho. Maravilha até acabou. Finalmente na partida, mano. Só ouviu 6-3, lá, pra morrer pros esse cara. Não, o cara me jogou C4 atrás da parede, mano. Nem, matou o squad inteiro inteiro, velho. Nossa. Mano, mano. A bala é que eu levei dele, mano. Moral, mano. Mano, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, mano. A partida tava estranha. denuncia vida louca aí mano denuncia o hack aí mano vai pro youtube amigão hack de merda nossa é tudo retardado mano olha isso quando que quando que com um fone desse os cara não o cara parece também cada meio da festa o cara está com um hacker não precisa escutar não não denuncia